O Cine Solar é o primeiro cinema itinerante do Brasil que utiliza a energia solar, que é limpa e renovável para a exibição de filmes e a realização de oficinas de sustentabilidade, ecografite e música orgânica. O Cine Solar é uma estação móvel de arte, sustentabilidade e cinema. No furgão do Cine Solar levamos tudo o que é necessário para as nossas atividades, as cadeiras, o sistema de projeção e som, a tela, o material para as oficinas, além, é claro, de todo o sistema de captação solar. As placas solares captam e transformam a luz do sol em energia elétrica, que é armazenada nas baterias e nos dão mais de 20 horas de autonomia. Quer saber mais como tudo isso funciona? Visite nosso furgão! Estamos aqui na sala do Cine Solar, sustentabilidade é a palavra do momento, vamos virar o som para esse novo instrumento! Música Música Ah, eu acho que agora está conseguindo calhar muita tecnologia com esses projetos de sustentabilidade e arte. O que é perfeito. Acho que não existe a melhor forma de você levar uma informação boa, que pode gerar benefícios para toda uma comunidade, do que a música, o cinema. E agora a ideia de você poder produzir a sua própria energia, esse conceito de sustentabilidade é o que fechou o projeto, deixou o projeto perfeito. E nós estamos tendo o prazer de participar do projeto Cine Solar, uma parceria muito saudável, juntando marcas realmente compromissadas com o consumidor final. A Súria, para nós também é um prazer estar ao lado e sabemos do compromisso que ela tem. E a Cap Motor segue a mesma linha, trazendo consciência ecológica e consciência planetária e humanitária. Saudações solares. Estamos aqui hoje na cidade de Mirassol, um município que fica aproximadamente a 450 quilômetros de São Paulo e não possui sala de cinema. Mais um município brasileiro com poucos equipamentos culturais. Por isso, o Cine Solar é um projeto importantíssimo para cidades como essa. Por isso, a gente vai conversar com o vice-prefeito da cidade para saber o que ele acha do Cine Solar e da importância de projetos como o nosso para Mirassol. Essa iniciativa que vocês tiveram junto com a prefeitura, acho importante principalmente para o interior, cidades menores, os jovens terem essa oportunidade, essa oportunidade, essa vivência do cinema e resgatar uma tradição. É muito bacana mesmo. Na praça, onde as pessoas vêm e comem essa pipoca, é legal. Acho que o cinema brasileiro tem muito que crescer ainda. Igual eu digo, talento nós temos. E falta iniciativa essa, igual a de vocês, para colocar em prática e mostrar para todo mundo que o Brasil é talentoso. Olha, quando nós fomos contatados para trazer esse projeto para cá, de imediato nós abraçamos a causa e hoje nós estamos vendo que nós fomos muito felizes. Nós tivemos uma aula com respeito à sustentabilidade perfeita. Estou adorando e quero que outras cidades, que vocês estejam em outras cidades, para levar todas essas informações. A sustentabilidade é a palavra do morrer, fazer um som do nosso novo instrumento, 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 instrumento. Salto do peixe, salto do peixe, do peixe, do peixe, do peixe, do peixe, do peixe, do peixe. Porque esse sol está aí, ele está todo mundo, não está? Ele brilha o tempo inteiro. Por que a gente não aproveita esse sol que está aí o tempo inteiro para gerar esse dinheiro da gente? Eu achei muito importante esse projeto em nossa cidade, pela própria interação de toda a atividade com a população. E nossa cidade não tem cinema, já há algum tempo que não tem cinema. Então essa é uma oportunidade das pessoas terem esse contato com essa arte. E o que ela faz? Ela fica recebendo a luz do sol, eu fico assim, apontado para o sol, ela recebe, carrega e acende a luz. E hoje a gente teve a grata satisfação de ser parceiro de trabalho da equipe muito solar, do Cine Solar, uma equipe muito legal, redondinha, como a nossa também. A gente não é perfeito, mas procura trazer o que há de melhor sempre, né? E se dá, se doar, como eles também se doaram, trouxeram um equipamento legal. Eu vi aí o trabalho deles e vi mais do que tudo isso, o resultado no rosto da população aqui, né? Do público que participou. Eles agregam outras atividades, sorteio, tem recriação e tudo mais. Na minha concepção, é um dos eventos melhores que eu já vi até agora em Cajamarra. E que as pessoas venham, se estabilizam, brincam, curtem, divertem e participem de algumas coisas importantes no nosso município. Não só em astrologia, como até em bem-estar das pessoas. E aí Agora o projeto de vocês não, ele traz uma... Ele traz uma coisa diferenciada, né? Uma qualidade, uma qualidade que é nossa, que é brasileira, que é uma produção própria, que tem uma linguagem própria, que fala da nossa cultura. E é massa porque vocês estão trazendo isso, assim, de uma forma espontânea na praça, o cara está passando, pode simplesmente chegar e assistir, mesmo que não estiver sabendo. Então, mostra que o ser humano também, ele está dentro dessa questão ambiental e ele precisa se integrar a isso para que ele possa se sentir pertencente e fazer alguma coisa. Eu conheci lugares, né? Que nem Minas Gerais, eu fui para Minas Gerais. Lá no Nordeste também eu conheço energia solar nos casas para economizar. E para mim é muito bom. Todo mundo economizasse, que nem os seus pais aí, o Brasil era outro Brasil, né? Eu acho que foi muito legal para a cidade inteira ter isso aqui com a gente essa noite, que foi muito legal. O projeto foi muito bacana, as oficinas foram muito legais, os alunos também ficaram muito empolgados com a criação de instrumentos. E eu acho que é isso, são essas ações sustentáveis, pensadas. Eu acho que dessa maneira a gente pode realmente construir uma cidade melhor, um mundo melhor. Eu acho que dessa maneira a gente pode construir uma cidade melhor. Eu acho que dessa maneira a gente pode construir uma cidade melhor. Eu acho que dessa maneira a gente pode construir uma cidade melhor.